Santo Espírito, é bem-vinda aqui Vem me juntar em este destino lugar É o desejo do meu coração Senhor, se inunda-nos por tua glória Senhor, Santo Espírito, é bem-vinda aqui Vem me juntar em este destino lugar É o desejo do meu coração Cegos e inunda-nos por tua glória Senhor Vem me juntar em este destino lugar É o desejo do meu coração Sermos e inunda-nos por tua glória Senhor Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Glória Glória, Glória Obrigado.